Também busquei carinho em outros braços, mas vejo a voz fracasso e mais fracasso, que outra não completa o meu prazer. Olha amor, estamos numa estrada sem saída, você martirizando a própria vida, enquanto eu carrego a minha cruz. Oh, que amor reage a esse orgulho que nos leva, o rumo diferente só de trevas, enquanto em nosso amor existe tanta luz.